Pois é, faltam recursos para a saúde, falta gestão na saúde, falta cuidado com a vida de pessoas como o seu João, que pediu pelo amor de Deus o medicamento para não morrer. E sobra dinheiro público, dinheiro do meu, do seu, do nosso imposto, para farra, para farra com dinheiro público. A gente vai mostrar para você agora a forma como nossos representantes no Senado prestam conta dos gastos com o nosso dinheiro, chamado dinheiro público. Cada um dos 81 senadores brasileiros tem direito a uma cota parlamentar. Esse dinheiro pode ser usado com passagens, hospedagem, transporte, contratação de consultoria, serviços de segurança privada, desde que para atividades ligadas ao exercício do mandato. O valor disso varia de acordo com o Estado. Os senadores do Amazonas, por exemplo, são os que mais recebem R$ 44 mil por mês cada um. O menor valor vai para os representantes do Distrito Federal, pouco mais de R$ 21 mil. Além disso, os senadores podem contratar funcionários com a verba de gabinete. A verba de gabinete, por senador, pode chegar a R$ 174 mil por mês para cada senador. Mas os repórteres Chico Regueira e Pedro Assir encontraram casos em que os senadores não explicaram bem alguns dos serviços pagos com dinheiro público. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, declarou gastos com segurança privada, o que é permitido pelo regimento do Senado. O gabinete pagou mais de R$ 900 mil a Avanço Service. Um funcionário negou que a empresa preste esse tipo de serviço. Segurança privada, o senhor trabalha? Não, nós não trabalhamos até porque é necessário certificações para poder trabalhar com segurança privada. Que tem que ter autorização da Comissão Federal, o interior, o quilômetro. Por telefone, a assessoria do senador reafirmou o pagamento de segurança privada. Só que a empresa oferece apoio a condomínios, o que não pode ser pago com a verba dos senadores. Quais são os serviços que o senhor presta? Vai no pancleta, é só o seu mesmo. São esses aqui. Limpeza, conservação, jardinagem, manutenção predial, bombeiro civil, apoio administrativo, portaria e segurança eletrônica. Esses são os serviços que nós oferecemos no mercado. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, emprega 99 pessoas pagas com a verba de gabinete. 41 delas são lotadas aqui no gabinete político. Só que nós fomos lá e só trabalham 4. Oi, tudo bem? Eu sou Chico Regueira, eu sou repórter da TV Globo. E são 41 pessoas que trabalham aqui. Não, eu não tenho essa informação. Não? Não. Já teve 41 pessoas trabalhando aqui? Não, igual você falou, não posso te afirmar isso. Tá bom. Não tenho conhecimento disso. Ligamos no gabinete do senador, onde estão lotados outros 58 servidores. Procuramos por um, Deltides José da Rocha, que recebe como assessor parlamentar de Hélio José. Ele trabalha aí? Ele é um colaborador. Mas ele não é nomeado aqui, não. Mas ele trabalha aí no escritório parlamentar? Não. Não? Não. O senador me chamou para conversar no gabinete, mas não quis gravar entrevista. Depois se manifestou por nota, dizendo que os servidores trabalham pelo mandato. Mas ele não disse o que cada um faz. A transparência chega a ser, inclusive, esdruxo, né? Porque, na verdade, até mesmo a Câmara já coloca essas notas e há algum tempo faz, permitindo que haja um controle social sobre essas despesas dos deputados. No caso do Senado, isso não acontece. Pelo menos 50 pedidos via lei de acesso à informação nós já fizemos. Todas elas foram recusadas, dizendo que a informação que a sociedade precisa já está no portal, sendo que são três ou quatro informações. A gente precisa visualizar os documentos, visualizar as notas, os recibos, para ver, inclusive, o que tem em cada recibo desse, o que tem em cada nota dessa. Nós questionamos o senador Nélio José sobre esse caso do funcionário que não dá expediente no gabinete, só que a assessoria dele não respondeu. O Senado disse que analisa e arquiva fisicamente as notas fiscais dos senadores, mas explicou que elas não são digitalizadas para evitar gastos recessivos. Vamos falar com o Alexandre Garcia? Bom dia, Alexandre. A gente vê silêncio quando deveria ser um dever esclarecer para onde vai tanto dinheiro público. É um silêncio eloquente, Mariana. Bom dia a vocês. Olha, eu ainda lembro do pequeno palácio do Senado, na Cinelândia, no Rio. Cabia todo mundo lá dentro. Quando o Senado mudou para Brasília, cada senador tinha um ou dois secretários e era o suficiente. Eu imagino o eleitor perguntando, como se chegou a isso? Como a gente viu, um senador gasta combustível bastante para dar volta ao mundo. O outro paga segurança, mas como ex-presidente da República, já tem direito à segurança. E os valores para um país como o Brasil são de estarrecer. O que recebem os senadores equivale a mais de 100 vezes o salário médio do brasileiro, se calcularmos pelo número mais recente do IBGE. Se a gente comparar com um campeão mundial de futebol, o que recebe um senador brasileiro pesa oito vezes mais no bolso do brasileiro que um senador francês no bolso de um torcedor francês. Isso é o que mostra a transparência Brasil. Se a gente vier para a América Latina, aí nós somos campeões mesmo. Por exemplo, um senador brasileiro recebe sete vezes mais que um senador mexicano. Isso considerando essas vantagens aí que vão além do salário, como a contratação de uma multidão sem concurso para supostamente servir a um mandato. Inclui aí o senador campeão, Hélio José, de Brasília, que aliás já foi claro a esse respeito. Está gravado, aspas, isso aqui é nosso, isso aqui eu ponho quem quiser, a melancia que eu quiser eu vou colocar, fecha aspas. Por isso, como a gente viu aí, não se consegue respostas objetivas do Senado. E aí, sem haver transparência mesmo, fica difícil distinguir melancias de laranjas.